É um prazer estar aqui, gostaria de agradecer também os co-organizadores pelo trabalho excelente que estão fazendo, organizando esse simpósio hoje e também a nossa reunião que ocorreu ontem. É um prazer estar aqui em São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Então, ouviram falar sobre a UNEP e a nossa iniciativa do clima e de construção sustentável, eu gostaria de introduzir a vocês o nosso trabalho e depois passar a um de nossos parceiros com quem colaboramos e quem de fato contribui ao que nós fazemos na SBCI para desenvolver produtos e relatórios e para desenvolver esse progresso no setor da construção. Vocês podem se perguntar porque a UNEP está envolvida com esse setor da construção, na verdade é uma questão local, geralmente são planejados, financiados, operados, mantidos, todos no nível local. E a UNEP está envolvida e temos interesse nessa área porque a construção sustentável atraiu a atenção de várias organizações governamentais, ONGs, organizações comerciais, representantes do setor e instituições de pesquisa também. Então, o objetivo comum para todas essas organizações para promover a sustentabilidade, como ouviram falar nessa manhã, o potencial para a mudança de transformação no setor de construção, nós precisamos então aproveitar esse momento. As construções sustentáveis não são apenas uma questão local, elas contribuem para a solução de vários desafios, por exemplo, o crescimento da população nas décadas futuras, a melhoria da qualidade de vida, especialmente em cidades de desenvolvimento rápido, também a oferta de moradia para todos, como podemos atender as necessidades de infraestrutura, como nós podemos ter uma maior eficiência de recursos, como podemos atingir a eficiência energética, isso às vezes envolve a mudança climática, a promoção da economia verde, como ouviram falar nessa manhã também, queremos atingir o desenvolvimento sustentável, queremos erradicar a pobreza e abordar questões como a escassez de recursos, acesso à água, eletricidade e materiais. O impacto econômico do setor da construção, como foi mencionado nessa manhã, é enorme. O setor da construção representa aproximadamente 10% do PIB global e chega até 40% em algumas das economias mundiais. Mais de 7 trilhões de dólares são gastos nesse setor anualmente, chegando a 100 trilhões de dólares de investimento nas construções nos próximos 10 anos, de acordo com o relatório de 2020 sobre a construção. Então, há muito investimento, muito potencial de investimento, uma pouca porcentagem é a construção verde. O efeito, então, poderia ser muito maior. E há oportunidades para crescimento de empregos assim chamados verdes, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há mais de 100 milhões de pessoas empregadas no setor da construção. É claro que o ambiente é o tópico do momento, vou voltar a falar sobre isso. Geralmente, a gente não fala sobre economia, estamos tentando estabelecer uma conexão não apenas com o meio ambiente, mas também com a questão econômica e social. Do lado ambiental, já ouviram falar desses dados aqui antes, um terço das emissões de gases de efeito estufa vem desse setor. Há uma grande quantidade de uso de energia, de água e de materiais. E há desafios sociais também. A urbanização rápida, 80% da população mundial vai viver nas cidades nas próximas décadas. E como vamos atender essa demanda de maneira eficiente? Como vamos fornecer moradia, comércio, locais para hospitais e escolas, por exemplo? Os desafios não estão ligados à mudança climática apenas. Nós temos que atender às demandas energéticas e ambientais. Temos que obter dados. E como obter todas essas informações para tomar uma decisão informada? Para estabelecer políticas e implementá-las. Políticas que nos ajudarão a atingir a eficiência energética, eficiência de materiais, economia verde e desenvolvimento sustentável. E os desafios são diferentes. Eles variam pelo mundo todo. Em países desenvolvidos, há uma projeção de que a maioria dos edifícios já estarão implementados no ano de 2050. Então, o desafio, nesse caso, é como fazer a reforma, o retrofitting desses edifícios. Em países em desenvolvimento, 80% dos edifícios de 2050 ainda serão construídos. O desafio, portanto, é muito diferente. Como nós vamos implementar práticas e políticas para atingir a energia energética, na verdade, eficiência energética e eficiência de materiais, para que possamos fazer o retrofit adequado nas décadas posteriores. A UNEP foi estabelecida em 2006 com a nossa parceria. A nossa missão é trabalhar para promover políticas e práticas de construção sustentável no mundo todo, com um foco especial na ligação entre construções e mudança climática. Como ouviram falar, para se atingir esse objetivo de mitigação dos problemas climáticos, há muitas opções. Desenvolvimento sustentável, eficiência de recursos, também são objetivos principais. Nós focamos em quatro objetivos, portanto. O primeiro é ajudar a desenvolver uma linguagem comum. Quando falamos sobre construção sustentável, o que isso quer dizer? Isso deve permitir a cooperação internacional e deve oferecer, de fato, uma linguagem comum para que possamos discutir as diversas soluções. Em segundo, queremos desenvolver ferramentas e metodologias para obter dados que irão ajudar a identificar as barreiras e possibilitar que medidas sejam tomadas no mundo todo. E também irão permitir a adoção de políticas de construção sustentável em todos os países. Nós damos apoio aos legisladores em processos internacionais relevantes, assim como da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Como foi mencionado nesta semana, também nós demonstramos nosso apoio através de projetos piloto. Nós fazemos isso através de cooperação e parceria com membros do mundo todo. Muitos estão aqui representados no Brasil, como podem ver a lista aqui de organizações. Nós reunimos as ONGs, agências governamentais, corporações multinacionais, instituições de pesquisa, arquitetos, engenheiros. Todos são reunidos para se discutir a construção sustentável, para ajudar a atingir esse diálogo com vários participantes para que possamos cumprir os objetivos da iniciativa. Rapidamente, gostaria de falar sobre os nossos objetivos e como nós vamos atingi-los. Aqui, a linguagem comum. Possibilitar o desenvolvimento de políticas para todos os países, para edificações, para conjuntos de edificações, para governos que gerenciam os prédios públicos e também para ajudar a promover a consistência ao longo do tempo. Nós temos aqui o que chamamos de índice de construção sustentável. É um documento marco que ajuda a definir o que são os prédios sustentáveis. Do que estamos falando? Estamos falando de energia, de água, de resíduos, de benefícios sociais e econômicos. Tudo isso está sendo considerado como parte desse documento marco. Nós também avaliamos métricas comuns. Uma que nós desenvolvemos como piloto é a métrica do carbono comum. É uma ferramenta aplicável que mede o consumo de energia e também relata a emissão de gases de efeito estufa das operações. O CCM está sendo revisto pela Organização de Padronização como uma norma internacional e permite que haja requisitos para relatório, para que se possa atingir certos critérios e normas para dar suporte a mecanismos financeiros. E o requisito é que os dados devem ser mesuráveis, reportáveis e verificáveis. Ajudamos a definir também quais são os benefícios. Os benefícios para as cidades, para os governos, para as organizações estão ligados à energia, criar prédios com eficiência energética, maximização das economias, redução de custos de infraestrutura para as cidades e governos. A construção sustentável, de fato, contribui para a redução dos custos de infraestrutura ao longo do tempo, ter mais eficiência no uso de água, geração de menos resíduos, consumo de menos materiais e, de fato, atingir esses benefícios com um custo líquido reduzido. Nós desenvolvemos ferramentas e dados, muitos relatórios vêm da SBCI e isso é desenvolvido em colaboração com os nossos parceiros. Nós temos parceiros no mundo todo e nós, de fato, temos o benefício de usar o conhecimento deles para desenvolver o nosso produto. Com os nossos parceiros, nós desenvolvemos o State of Play Report, o Common Carbon Metric, o CCM, que é um índice, e vamos continuar a desenvolver as informações básicas para as construções sustentáveis em vários países. Resumindo, então, rapidamente, promovemos a eficiência de recursos, construção sustentável, através de colaboração e parcerias. Não é algo que possamos fazer sozinhos. O progresso, de fato, requer a colaboração em todos os níveis, com o setor público, setor privado, governos, cidades, instituições de pesquisa e outras organizações. Tornar o setor de construção mais verde pode levar a uma transformação de outros setores. O que acontece no setor de construção tem um impacto, por exemplo, na água, nos resíduos, na energia, na infraestrutura e também no transporte. Nós ajudamos a promover, de fato, os objetivos sociais, econômicos e ambientais que podem ser alcançados através desse grupo, do setor de construção sustentável. Então, o que eu gostaria agora de fazer nessa sessão é passar para os nossos parceiros, a palavra aos nossos parceiros, para que vocês vejam o trabalho que nós facilitamos junto com nossos parceiros, através de relatórios e atividades no mundo todo. O nosso primeiro palestrante dessa manhã, desculpem-me. O nosso primeiro palestrante dessa manhã é o Ken Sang, que veio de Singapura. Ele é o diretor da BCAA, que é o Centro para a Construção Sustentável. Já trabalha nessa agência desde 1999, gerenciando várias áreas, como, por exemplo, compras, controle de qualidade, avaliação. Então, ele desempenha um papel importante no desenvolvimento do BCAA, desse esquema, que foi desenvolvido em 2005. Atualmente, ele é líder da divisão de pesquisa da BCAA e supervisiona todas as atividades de pesquisa. Então, temos aqui conosco o senhor Ken Sang. Bom dia a todos, senhores convidados, senhores e senhores. Senhores palestrantes, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à UNEP e aos organizadores por me convidarem para compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a UNEP. A apresentação é uma atualização da iniciativa, que já iniciamos há dois anos, avaliando as políticas de construção sustentável em Singapura e nos países do sudeste da Ásia. Nós iniciamos esse projeto, dando primeiro uma visão geral a respeito do potencial das oportunidades nessa parte do mundo. Eu acho que evoluiu a algo mais complexo e espero que possamos concluir esse trabalho até o final do ano para que seja publicado pela UNEP e SBCI. Vou lhes dar uma introdução rápida aqui a respeito da BCAA, que é o Centro para a Construção Sustentável. No ano passado, nós assinamos um memorando de entendimento para estabelecer formalmente esse centro como um centro de colaboração com a UNEP. A ideia é ver como podemos desempenhar um papel mais importante, engajando os países ali no entorno de Singapura para promover os prédios sustentáveis com eficiência energética. Tem quatro papéis fundamentais, desenvolvimento de capacidades, oportunidade de geração de empregos e como nós podemos tornar o setor de construção mais verde nessa região. E como criar os assim chamados empregos verdes nessa região. Nós criamos algumas estimativas para Singapura e daqui a pouco vou compartilhar com vocês. Mas isso se trata de como reunir os diferentes países e avaliar esse trabalho conjunto na direção de iniciativas de construção sustentável. É um mecanismo muito importante para nós, para nos conectarmos com organismos internacionais, por exemplo, a UNEP e outros organismos. Então, compartilhar dentro da nossa região também é muito importante. Através dessas plataformas, nós podemos organizar eventos como esse na região para alcançar o maior número de pessoas, todos os participantes do setor, os stakeholders, para de fato construir um ambiente verde e reduzir a pegada de carbono. Então, nós inauguramos esse estudo regional. Como eu disse, começou como uma tentativa para nos dar uma visão geral do estado atual da sustentabilidade no sudeste da Ásia. Então, fizemos esse estudo e percebemos que há muitos desafios. Um deles é a falta de outros estudos, de outros dados que tenham sido comunicados com os nossos colegas em diferentes países. E conforme evoluímos, nós dividimos os países em três grupos. Singapura, Malásia, que já haviam investido recursos para construir um ambiente mais verde, um ambiente mais verde, construção verde. E há um segundo grupo. Por exemplo, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Indonésia, onde há muito potencial. Há diferentes níveis de desenvolvimento e há muitas oportunidades nesse caso. Essa é uma área onde podemos trabalhar mais de perto para aproveitar essas oportunidades. E há um terceiro grupo que virá em uma outra fase, como Mianmar, Camboja e Brunei. Adotamos, então, uma abordagem de sete etapas para o nosso estudo. Isso também é importante. Nós temos que envolver os representantes de vários países. Então, fizemos dois workshops para que viessem a Singapura para discutir as suas preocupações, as políticas já existentes naqueles países. E agora estamos na etapa sete, onde vamos concluir o relatório. E esse relatório será revisto por um painel de especialistas. A fase 1, na verdade, é uma série de relatórios de cada um dos países definindo as políticas que já haviam sido implementadas. Isso será disponibilizado quando o relatório total for concluído na fase 2. Na fase 2, nós vamos avaliar quais são as políticas, os impactos, os níveis de eficiência. Será algo, claro, de grande valor para todos os participantes, porque irá avaliar as oportunidades sobre o que mais pode ser feito. Isso deverá estar concluído no final deste ano. Rapidamente, agora, irei falar sobre a classificação que nós adotamos para classificar os instrumentos e políticas dentro das iniciativas. Há quatro grupos principais que foram classificados, que são instrumentos regulatórios, por exemplo, a definição de normas, a aplicação de normas e assim por diante. Isso é colocado em vigor pelas cidades. E é claro que há instrumentos que também são baseados no mercado, por exemplo, ligado às utilidades, oferta e demanda e programas com relação à redução de consumo de energia, por exemplo, ligado às utilidades. Também há os instrumentos fiscais, tributação, concessões, concessões de pesquisa e desenvolvimento, que ajudam a reduzir custo para tornar as construções mais verdes. E é claro que há os instrumentos voluntários, cujo alvo é um certo segmento do setor privado, para que esses setores lutem pela excelência, para buscar sempre a construção verde, sustentável. Em cada uma dessas categorias, nós temos subclassificações, subcategorias que assim chamamos. Assim, quanto a essa parte dessa árvore, dos números que nós indicamos, e eu vou ter que correr por causa do tempo, nós temos isso na nossa página na web, na internet. Sendo assim, quanto aos instrumentos regulatórios e as subcategorias, quanto aos padrões, quanto aos edifícios e o setor privado nas cidades, e a outra parte do grupo, você tem os cinco. E o importante é notar aqui, é que o ambiente, o setor de construção, eles são fragmentados, e é necessário você ter iniciativas diferentes para alcançá-los. E uns são revestidos em partes legislativas, outras fiscais, mas todas juntas movem o setor. Nós estamos colocando na nossa página na internet, então não precisamos correr com isso, porque temos apenas cinco minutos aqui. Vocês podem consultar a minha página na internet. Eu estou indo para o lado errado, desculpem. Agora, eu vou fazer uma apresentação de um estudo de caso que nós fizemos. Eu acho que o slide não está na ordem certa. As políticas e os instrumentos. Eu quero falar sobre Singapura, por exemplo, para o desenvolvimento, para esse estudo. Singapura, como já foi mencionado aqui por outros palestrantes, é, digamos, uma cidade até pequena. Nós temos 5 milhões de pessoas e nós temos, então, em 712 quilômetros de metros quadrados. Então, é totalmente dependente dos importados recursos. Então, isso fica complicado. 5,1 milhão de pessoas. Eu não estou controlando os slides, desculpem. Isso vai dar, então, a visão do ano 2008. Eu acho que os meus colegas têm mais informação. Acho que amanhã eu vou dar os dados mais precisos em outro fórum sobre o consumo de eletricidade em Singapura. Mas você pode ver que os edifícios são 5%. Residência e o setor comercial estão aí também na tela. Residência é o verde, o setor comercial, indústria é azul. Como é que nós abordamos esse esquema que nós lançamos em 2008? O que nós fizemos através do Ministério e um do alvo principal, um deles, em 2009, seria, então, pegar 50% dos nossos edifícios e terem uma eficiência energética. Então, quanto à liderança, eu acho que é fundamental. Um alvo de 80% de todos os edifícios de Singapura sendo verdes em 2030. É um ótimo alvo. Tipicamente, nós desenvolvemos um esquema que nós temos o alvo de edifícios verdes e esquemas que não apenas edifícios, mas infraestrutura, seria o gerenciamento também. É semelhante quando você tem um esquema, um embrião colocado, então você faz o dispositivo de sustentabilidade para ele, para o seu desenvolvimento. Eu acho que um dos pontos críticos e decisões tomadas pela liderança do governo, nós colocamos, então, uma legislação para colocar um benchmark. Todos os novos edifícios têm que ser um padrão verde, independente de onde você estivesse, seja residência, seja indústria, a sua área, digamos, você tem mesmo uma área muito pequena de 2 metros quadrados. Nós tivemos que ser consciência, colocar dados, coletá-los nos seus projetos, certificados, ajudar o mercado a entender os benefícios dos edifícios verdes. Assim, acomodamos um prêmio, 6%, esses dados, acho que é de 2006. Não vemos mais do que isso. Hoje de manhã, por exemplo, se falou em 10%, eu acho que está entre 4% e 6%. E nos dá, então, uma visão de como é na região e nós queremos ter um ciclo de vida quanto a essa abordagem para ver o que nós conseguimos fazer nesse vão de 2 a 5 anos. Então, nós temos o comprometimento do setor privado é crítico e para ajudar o setor privado e o público nos centros maiores. Então, nós temos, então, para os edifícios, nós temos incentivos e assim por diante. Eu acho que crítico, você precisa também um esquema financeiro para ajudar essas questões financeiras e implantando-as, nós, juntamente com instituições financeiras, nós conseguimos, então, compartilhar o risco quanto às companhias e os proprietários das mesmas, todos buscando energia eficiente. Assim, nós lançamos isso no ano passado, nesses três casos. E eu acho que crítico também o que você tem a cadeia de valores, você tem que mantê-la e você tem que fazer o projeto dos edifícios e nós colocamos também programas grandes para reforçar a nossa capacitação. Então, toda a série de programas com o foco no aspecto dos profissionais também nos ajudando e entendendo quais são as necessidades para essa força verde. Isso seria o último slide. Você pode ver o progresso do nosso trabalho, quanto aos edifícios verdes, nosso plano master. Então, eu não vou passar, digamos, em todos esses desenvolvimentos, mas nós vemos que no próximo estágio nós já estamos considerados um país sustentável. E nós vamos ver que é mais difícil convencer as pessoas a vir para frente com esses edifícios verdes e é isso que nós temos que basear. Nós temos dois pontos críticos para o sucesso. Primeiro, você precisa ter o engajamento do setor de construção e o segundo ingrediente, que é super importante também, é necessário ter o alvo colocado tanto pelo lado público quanto pelo privado. uma série de iniciativas para dar suporte e para levar-nos à frente em direção ao nosso alvo. Eu acho que, colocando aqui o meu endereço, vocês podem visitar o meu site. E eu agradeço vocês pela atenção. Vamos passar agora da Ásia para a Europa. Nós temos a colaboração dos franceses através da senhora Anne-Claire Freud. Nós temos... Ela é gerente de marketing dos projetos da CSTB. É, digamos, ela é gerente internacional. Ela tem máster para transporte e construção. E ela, em 2011, já entrou na CSTB. E está trabalhando sobre construções de projetos verdes nas cidades. Ela também é gerente de projetos de companhias internacionais. E ela está sempre próxima do assunto sustentabilidade. Claire, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou apresentar brevemente a iniciativa francesa para os edifícios verdes que são colocadas no State of Play Report. Seria um relatório da participação do Estado nisto. E esse setor tem um grande impacto no meio ambiente, como você pode ver aqui. Os números principais, especialmente no tópico de consumo de energia, 43%. E é por isso que existe uma prioridade quanto às iniciativas públicas, quanto ao meio ambiente, incluindo o desenvolvimento sustentável. O mercado francês é muito fragmentado quanto ao setor de edifícios. A maioria é pequena, as companhias são pequenas e o setor de construção representa 3,4 milhões em emprego. E em 2010, o giro foi acima de 123 bilhões de euros e 58% do setor residencial. Quanto à construção sustentável, ela é tocada pelo setor público, principalmente nós temos nos relatórios a descrição dos clusters, que estão colocados como melhores práticas, a padronização dessas atividades. E também a implantação desses padrões para a construção sustentável, que são superimportantes. E a iniciativa para melhores materiais de construção e qualidade de vida. E também as pesquisas e inovações e subsídios. E para fazer esse relatório, da maneira que ele seja tão relevante quanto necessário, nós temos, então, o setor privado colaborando e o que muda, então, quanto à construção normal e sustentável. Nós usamos, então, as firmas de projeto, os arquitetos e as certificações para tal, confirmando as características sustentáveis do projeto. E, além disso, nós temos também na França iniciativas privadas dedicadas a edifícios verdes. Nós temos um conselho para isso. E nós temos a Aliança da Construção Sustentável, que é internacional e é baseada na França. E que seriam pesquisas, uma associação de pesquisas, tratando os indicativos e comparando as ferramentas em todo o mundo. E nós temos também as associações energéticas, que trabalham nesse setor também, quanto a... é bem popular o controle da energia e o uso da energia nos edifícios. E com o auxílio dessa associação. Nós temos, então, um momento tremendo. Nós temos uma abordagem que, a partir de 2007, e nós temos todos os estados procurando, e com o auxílio das ONGs, também considerando quanto ao aspecto ecológico e o desenvolvimento sustentável nos próximos cinco anos. Se trabalhou particularmente construindo um plano urbano, energia, transporte, biodiversidade e governança. E, através do trabalho deles, nós tivemos dois resultados e duas regulamentações, que foram focando o alvo e também como ao tigí-los. E no setor de construção, nós temos um comitê, Stirling Committee, que nós chamamos de Canel Billing Plan, que é o link entre a sociedade civil e as políticas governamentais. Nós temos grupos, mais de 90, trabalhando em vários tópicos. Então, quais são as regras colocando os focos para o futuro? No primeiro, quanto à emissão de gás carbono, nós temos, então, divisão em dois por volta de 20, dividido em quatro por volta de 2050. Então, nós temos 23% do consumo de energia dentro desse mix de energia, sabendo que hoje, quando foi votada essa regulamentação, era apenas 9%. E o maior esforço está sendo colocado quanto à construção. A partir de 2012, nós temos apenas edifícios que são certificados, são aqueles que têm consumo baixo de energia. Então, são os edifícios que nós chamamos de energia positiva. A partir de 2020, são os únicos que vão ser certificados. Agora, a segunda parte, quanto à regra de granela, nós temos, então, sobre as políticas públicas para alcançar os alvos. Totalmente se fala sobre eficiência energética, porque há uma necessidade por conscientização de parte da população e, para tal, nós colocamos um conselho também. Todo edifício tem que ser alugado ou vendido, pensando nisso, nessa disposição de energia, que seja econômica, em termos de consumo, e também quanto às emissões de gás carbono. Então, mesmo os edifícios coletivos, como os apartamentos feitos antes de 2001, eles têm que ser auditados e tem que haver uma supervisão, que eles têm que alcançar esses alvos de 150 kWh por metro quadrado por ano, para o que nós temos atualmente. E, como eu disse, o consumo e eficiência energética é um grande desafio, porque 90% dos edifícios de 2020 já estão construídos, e já serão construídos até 2020. Então, na França, nesse setor, tem que começar uma inovação. Entre 2012 e 2020, as coisas têm que ser mudadas, principalmente pelos edifícios públicos, a iniciativa ali já começou a ser implantada, porque eles têm que gastar menos, quatro vezes a energia que eles gastam. E, além disso, eles precisam ter também mais acessibilidade. Até 2015, a acessibilidade tem que ser muito melhor. Algumas ferramentas quanto à eficiência energética. A primeira seria, então, um acordo entre o proprietário e quem aluga a casa ou apartamento ou o varejo. Seria, então, já assinaram tanto o locador quanto o locatário esses acordos para a eficiência energética, e que inclui, inclusive, uma compensação financeira, porque se o edifício não estiver de acordo quanto esperado, quanto ao setor residencial, então, nós temos que implantar em cada casa uma pequena, um grid de energia para monitorar o seu consumo. Então, a pessoa tem que saber, dentro de casa, ter um dispositivo para ver qual é o consumo que ela está tendo de energia, ela vai ter que ter o tanto que o governo indicar. Para o setor residencial, o governo já implantou incentivos financeiros, e para os sociais, que representam 4,5 milhões, na França, nós temos, então, nós temos empréstimos dedicados para eles, que chegam, então, a 80 mil, com taxas específicas, que são para aquelas pessoas mais pobres, e, no mesmo sentido, há também um fundo nacional para a residência, e um programa que nós chamamos de Living Better, Viver Melhor, onde as classes menos privilegiadas têm acesso a financiamento para comprar sua casa própria. Então, para casa, representa, então, 32 milhões de dólares na França, é uma bem popular iniciativa, com taxas muito baixas para esse empréstimo, que é, o financiamento vem por parte do Estado, e significa 20 mil pessoas sendo privilegiadas, e só funciona se você comprar, mas você põe um edifício de baixo consumo de energia, e também você tem baixas taxas, e tem também iniciativas para isolamento e eficiência, você consegue empréstimos com juros baixos para isso. O grande esforço para a França, nesse caso, para melhorar o aspecto de edifícios verdes, agora é obrigatório, a partir de 2012, ter um limite de 50 kilowatt-hours por metro quadrado, como já foi dito antes. Isso inclui os usos que estão listados aqui, que é aquecimento, refrigeração, luz, e também água quente para casa. E isso é lógico, você tem que ver como é o design climático, quando a diferença do inverno e o verão, que você perde o calor. Então, quanto ao residencial, a partir de 2013, no próximo ano, nós temos as novas medidas, e a partir de 2020, como eu já disse anteriormente, os limites serão aumentados, porque os edifícios velhos têm que ter energia positiva. Eu estava falando de energia antes, agora eu vou apresentar a abordagem HQE, que é Alta Qualidade Ambiental, HQE, que é a base de nosso sistema de certificação, tem 14 metas. Para as áreas principais, ecoconstrução, ecogestão, conforto e saúde, como podem ver, há mais detalhes disponíveis no site, foi iniciado pela associação HQE no final dos anos 90. A certificação HQE, que é baseada nessas 14 metas, é apoiada pelo GBC da França, por conta das cinco características principais. A primeira delas é que ela é abrangente, porque tem vários critérios que não se baseiam apenas na energia. O segundo item é a especialidade técnica, é apoiada por trabalhos de pesquisa, desempenho, porque também é baseada em indicadores de comitês de padronização no universo europeu, 7350, adaptabilidade, porque se adequa a qualquer zona de clima, com base nos princípios de equivalência e transparência, por conta desse sistema de certificação total de terceiros, onde o auditor não tem nenhuma relação com o proprietário da construção. Como pode-se ver aqui na foto, o distrito de negócios de Paris, onde a maior parte dos edifícios foram certificados HQE, e às vezes tem até a certificação LEED também, e GREEN. Para o setor não residencial, a certificação funciona com bastante eficiência, porque é um bom sinal para se dar para os clientes. Quase 800 prédios foram certificados, São novas construções, 63 de edificações em uso, e 120 tem esse rótulo energético, que especificam que eles dão ênfase nesse tópico energético. Também há prédios certificados na Bélgica, Luxemburgo e Itália. Para o setor doméstico, as pessoas dão mais enfoque na conta de luz, na conta de energia. Então, isso é um grande sucesso, ter esse rótulo de baixo consumo energético. Podemos ver aqui o número de projetos registrados, é um número bem alto, e para as novas residências, 50% delas agora solicitam a certificação. Aqui, no Brasil, nós temos o processo Aqua, que foi inspirado diretamente pelo HQE, usaram a mesma metodologia e aplicaram aqui, no contexto brasileiro. E já certificaram mais de 50 edificações, vários tipos de edificações. Isso foi feito pela Fundação Vanzolini, que é um dos membros fundadores do Sustainable Business Alliance. Para mudar a escala, a França também tem ciência da participação que temos nos distritos, no nível da cidade, e a França lançou esse plano sustentável para as cidades em 2008, com dois contextos. Há 28 projetos. Um aborda a cidade sustentável, o outro o distrito sustentável, muito bem sucedido, 28 distritos foram selecionados, e 13 cidades foram selecionadas, que estão trabalhando especificamente nos itens gestão de água, gestão de resíduos, transporte, design sustentável. E na foto aqui, na parte superior, vocês podem ver o distrito de Lyon, que é a segunda maior cidade da França. Também o fundo da cidade do amanhã, que é dedicado a financiamento para a rede de energia, para a redução da poluição, para a melhoria do transporte, e também para a otimização do espaço público. E também a ferramenta HQE, que é usada para o projeto sustentável, que chamamos de HQE Aménagement. E para concluir, para a cidade sustentável, o melhor exemplo é o projeto da Grande Área Metropolitana de Paris, que foi iniciado em 2007, e reuniu especialistas do mundo todo para considerar o que a cidade se tornaria no ano de 2050, levando-se em consideração a energia, a agricultura, a indústria, o transporte, os prédios e os resíduos. E aí, claro que o objetivo era gerar uma cidade mais sustentável. Para concluir, eu mostro essa foto do prédio certificado da HQE, onde um vinho francês muito famoso é produzido. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Anne-Claire. Gostei da foto, mas ela não trouxe vinho para a gente, não. Aqui o nosso tour global de políticas e práticas de construção sustentável. Passamos agora à África. Nós temos o Stéphane Poufferry, que trabalha no campo de cooperação internacional já há mais de 25 anos. Ele é fundador, presidente e CEO da Energies 2050. Ele foi o líder da unidade de especialidade internacional para a agência de energética francesa. Ele já colabora há muito tempo com a UNEP SBCI. Ele é um dos membros fundadores da SBCI, já contribuiu com várias de nossas publicações e relatórios ao longo dos anos. Então, obrigado, Stéphane. Stéphane, por favor, palavras... Obrigado a todos, especialmente pela apresentação à UNEP. Gostaria de agradecer à UNEP para me convidar a falar. Aqui é um privilégio. Hoje, vou lhes dar uma ideia geral sobre o que está acontecendo na África. Nós temos alguns projetos em parceria com a UNEP. Esperamos estar posicionados para desenvolver o setor de construção sustentável. É uma situação bem complicada. Não é fácil como no Brasil ou na França. É uma situação bem complexa que temos na África subsaariana. Aqui, em 2050, aqui, uma grande transição. Estamos trabalhando no que precisamos implementar para fazer as coisas acontecer, para termos uma sociedade diferente, que tenha mais eficiência energética, de recursos, que seja mais baseada na igualdade, mais limpa e sustentável. Então, na próxima reunião, Rio Mais 20, será importante trabalhar nessa questão globalmente. E é assim que queremos continuar a trabalhar. Trabalhamos com diferentes assuntos aqui. Mas não vou falar muito em detalhes sobre esse projeto. As construções é um dos itens e também as cidades, porque é muito importante. Vocês verão os números aqui. Com certeza, é algo muito importante para nós. Esse daqui é em Alexandria. Aqui, falando sobre o setor de construção na África. Mas antes, é importante dar alguns números sobre a energia. É uma situação exclusiva. Nós temos uma área com muitas restrições com relação à energia. Basicamente, mesmo com esses números, quase todos os números não são muito confiáveis. Os dados estatísticos são aproximados apenas. Além disso, nós temos um número significativo de população. E uma taxa de crescimento populacional muito forte e devemos prestar atenção nessa área, porque, é claro, esse link é especial. Vamos ver aqui a produção energética. Basicamente, depende facilmente da energia fóssil. Tem uma parte que é renovável, mas ela já criou mais problemas do que oportunidades, porque dependemos da biomassa, nesse caso. Aqui nós temos números. nós temos alguns países que dependem globalmente até em 90% do seu balanço energético. É baseado em biomassa. Isso cria muitas dificuldades. E se você... para gerar energia, eletricidade, nós enfrentamos dificuldades nessa área. Veremos isso em detalhes. Um outro item que é muito importante é conhecer a proporção de pessoas que têm acesso à eletricidade. Não estamos falando apenas de transformação. Estamos falando do simples acesso aos serviços de energia. Vocês têm os números, a proporção de pessoas que não têm acesso. É impressionante. Vocês também têm números aqui com as projeções para 2050. E tudo continua da mesma maneira dramática. Nós teremos aqui 600 milhões de pessoas que não terão acesso à eletricidade. No próximo slide, vocês verão que a proporção varia um pouquinho entre os países. E nós teremos a escassez de energia, problemas com os serviços e com muitas outras coisas. E isso cria dificuldades para atividades produtivas, para a indústria e para tudo o que você quer projetar. Nós temos aqui um exemplo, a diferença entre países. Por exemplo, em Benin, a taxa de eletrificação é apenas 25%. Se você vai a Togo, é 20%. E, em geral, em todos os países envolvidos, nós temos uma média de 30%. Com relação ao consumo de eletricidade, se levarmos em conta o número de habitantes que têm acesso à eletricidade, o setor residencial representa 31%. Não é tão grande, mas é um número razoável porque nós temos isso ligado à porcentagem da população. Nesse slide, nós temos a comparação com a outra área. Em azul, nós temos a Ásia, depois a China e a América Latina. E em verde, nós temos a África. Voltando aqui à ilustração da biomassa, por exemplo, 82% das pessoas usam a biomassa para cozimento. Mesmo aqueles que têm acesso à energia, eles usam a biomassa para fazer o cozimento. Aqui, a conclusão da primeira parte, que é o desafio da energia para a África. No final, fica até um pouco estranho. Mesmo se eu tomar todas as precauções com relação à falta de energia, é um continente, é uma parte do mundo onde a energia é cara, é a mais cara a energia do mundo. Isso é muito estranho. É a realidade, entretanto. Então, todo mundo paga pela eletricidade, energia, e que tem o preço mais alto do mundo. Na média, o acesso à energia é uma prioridade, nós temos preocupação com serviços. Então, no Rio, nós vamos ter essa abordagem e também levamos em conta os serviços energéticos. Isso está ligado à reerradicação da pobreza. O baixo consumo é algo que tem que ser abordado em todas as perspectivas, se você quer desenvolver algo. O último ponto, que é a demanda energética, está aumentando. Aumentando fortemente e vocês verão que é uma ligação clara com a cidade, com as construções, os edifícios. O último ponto, com relação ao cenário global, há um alto aumento da população. A demografia é muito importante nesse caso. Por exemplo, mesmo se levarmos em conta, nesse momento, a área rural apenas, no final das contas, em 2050, 1,4 bilhões de africanos estarão vivendo em cidades. É um número significativo. imaginem também a pressão que teremos com relação aos recursos naturais e à demanda energética. E também há muitas restrições com relação aos assentamentos informais. Nós devemos promover acordos com relação a esses assentamentos informais. agora, eu gostaria de dizer que o desafio é exatamente o mesmo que temos no mundo todo com relação aos edifícios e às cidades. Precisamos ter isso em mente, porque, mesmo se começarmos de maneira negativa, depois teremos o mesmo desafio, exatamente o mesmo desafio. todos nós conhecemos os projetos de cidades, tudo o que temos que levar em consideração. Se você consome algo, por exemplo, transporte, você não lida bem com a gestão de resíduos, você cria complexidades. E é exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Também existe o mesmo concesso. Chamamos de qualidade de vida. É algo que também queremos discutir na Rio mais 20. Os governos africanos querem alegar que tem algo para propor algo mais seguro, mais limpo, para melhorar a qualidade de vida da população. Como eu disse, há um grande aumento da população. Voltando agora ao setor da construção, essa é a conclusão da primeira análise que fizemos. Nós temos exatamente as mesmas restrições, os mesmos setores fragmentados. Todo mundo conhece o setor de construção, então não vou entrar em detalhes, não é muito importante aqui para a minha palestra, mas globalmente nós temos exatamente a mesma coisa. Numa situação especial, com a escassez de energia e também a falta de acesso, mas no final das contas é o mesmo problema. Então, aqui eu citei alguns exemplos, falta de informação, falta de benefícios, falta de esquemas financeiros adequados, falta de tudo no final das contas. E também falta de conhecimento, especialmente. Vou dar um exemplo no final, estamos trabalhando com uma escola regional de arquitetos e planejadores urbanos, estamos tentando treiná-los para compartilhar com eles a nossa experiência para que eles melhorem o conhecimento sobre a energia, porque até agora nós temos compras, por exemplo, e a energia nunca é um ponto levado em consideração. Aqui nós temos uma fotografia de um ambiente de um prédio na África. Há muitas restrições, sim, claro, mas há oportunidade para melhoria. É claro que às vezes não há oportunidade para melhoria. e mesmo se você discute com os governos, eles não têm ciência do que está acontecendo nesse setor. Primeiro, porque globalmente falando, eles não abordam essa questão. E também, globalmente falando, no nível de país, a qualidade de eletricidade cria tanta confusão em tantas atividades. Então, é uma preocupação que existe para organizações, para um hotel, por exemplo, é algo que é visto como natural. Esse setor não está ganhando muita atenção, portanto. Além disso, nós temos dificuldades com relação aos novos prédios. Nós temos dificuldades porque esses prédios novos não estão adequados ao clima. Nós temos muita umidade em alguns países, e muitas dificuldades com relação à temperatura também, à umidade, como eu já disse. E nos prédios tradicionais, eles não são apropriados, nem mesmo os novos. Não estou falando nem dos prédios históricos. Os novos não são apropriados. Nós temos telhados que não são isolados corretamente. A construção também não é protegida do sol, por exemplo. nós temos equipamento de baixa performance, baixo desempenho, e um material de baixa inércia térmica. E, como eu disse, nós temos muitas necessidades por conta do crescimento demográfico, do crescimento urbano, por conta do aumento do consumo de eletricidade. É, de fato, uma preocupação para esses países. E temos algumas pessoas que estão tentando ter uma qualidade de vida melhor. E eles querem ter os serviços energéticos que todos aproveitam. E isso cria certa confusão, cria restrições adicionais, na verdade. Voltando aqui ao setor de construção, com base no primeiro estudo preliminar, nós imaginamos três categorias de edificações. Isso é realmente algo especial à África. No seu país, aqui, você tem também assentamentos informais, mas aqui há uma certa proporção, mas na África isso se torna um tema muito importante. O primeiro grupo são os prédios públicos, hotéis e grandes prédios residenciais, representam uma parte menor, no final das contas. Nesse caso, em alguns casos eles podem, em outros casos eles até aplicam as normas internacionais, mas não em ampla proporção. em Togô? Bancos regionais, por exemplo, os edifícios são com bem pobre desempenho. Então, nós temos que promover programas em Gabdjan para poder fazer com que nós tenhamos eficiência energética. Nesse grupo, segundo grupo, nós temos ali os pequenos edifícios, claramente existe falta de conhecimento, mesmo lendo sobre isso, as casas tradicionais não são bem apropriadas, porque não usa-se muito material tradicional, métodos que adquiram, então, necessidades adicionais, muitas coisas nesse sentido. Então, nós temos pequenos investimentos, pequenos, o setor informal fazendo parte desse cenário, nada é sob controle, digamos, aí se usa biomassa, por incrível que pareça, principalmente ali. Assim? É por isso que nós temos essa conclusão, porque até aí agências internacionais tentam levar para esse país essas ideias e essas causas. Nós não somos favoráveis a essa abordagem, não, porque nós podemos ser parceiros, mas nós temos que adaptar um mix de solução para estar na posição para fazer um grid para todos os setores, para ter uma grade. Nós colocarmos, então, algo forçado com muita complexidade, não vai funcionar. Um exemplo, por exemplo, esse é legal, que tentou colocar ali uma calça para os edifícios, mas eles não têm as linhas básicas, eles não têm os cálculos para isso, então, fica difícil. assim, para complementar as minhas conclusões, baseadas no que foi explicado, quanto à África, quanto à realidade dos edifícios eficientes, olha, precisa acontecer, mas não digo que já aconteceu. Primeiramente, nós temos que ter a primeira abordagem do resto, a abordagem do resto do mundo. digamos, em hotéis, nós temos que ver aumento de demanda, então, nós temos que ver eficiência ali, nós temos, então, a orientação tradicional, nós temos que treinar, nós temos que colocar um esquema apropriado, a Bidjan já foi um exemplo, vai colocar em força um processo, isso leva tempo, e depois daquilo nós precisamos desenvolver também, não sobra muito tempo, exemplos que eu coloquei, não são grandes, não como a Tunísia, com a energia solar, por exemplo, agora, digamos, nós temos ali um mecanismo muito claro para ter investimentos seguros e para colocar a nova tecnologia para fazer face à demanda. Então, as minhas conclusões apresentadas na tela. um slide que eu quero falar sobre as atividades que estejam acontecendo agora, quanto às parcerias, uma boa oportunidade para nós, porque nós temos a posição de tentar e fazer um monitoramento através do CCM e pegar a informação também sobre governança de cidades para ver o que está desenvolvido quanto ao VCI. Eu acho que é uma boa iniciativa, interessante, porque nós chamamos de uma organização francesa chamada OIF, que é internacional, em que nós estamos em 58 países representados e então uma associação de 19 países e nós estamos tentando implantar um novo programa, digamos, para colocar, escrever esse documento que será assinado. Nós estamos passando pelas unidades e são pontos estabelecidos para cidades sustentáveis em países que falam francês. Eu acho que essa é a minha conclusão. Em África, dentro da África, nós temos, então, uma importância, primeiramente, nós temos que agir agora, porque nós temos que evitar qualquer efeito negativo que bloqueie as nossas iniciativas, digamos, nos arranjos da cidade, nas colocações, nós temos que ter muitos detalhes colocados em lugar. é um importante evento para a África, para a nossa região, digamos, o que é doações é coisa crítica. Nós temos que colocar, nós temos que ter resiliência e melhorá-la. E, muitas vezes, em Abidjan, nós vemos uma atenuação, mas só em Abidjan não se transfere esse processo para o lado. Nós temos que ter um mix de mecanismo. Em alguns países, nós podemos imaginar isso já lançado, mas ali nós precisamos de um novo mecanismo para o marketing, nós precisamos de doações e nós precisamos ir para esse novo mecanismo do mercado, a expectativa de emergência, o que é super importante se você quer segurar quanto ao crédito carbono, nós temos que ter uma posição para dar dados, porque são críticos, nós não temos os dados. Então, nós precisamos olhar todo o sistema para ter alguma coisa segura, porque, até em tanto, MV e Namás, por exemplo, é só uma lista, digamos, todo mundo está pensando em Namás, mas, na verdade, você não tem registro de dados, e nós precisamos colocar alguma coisa em cidade, como investimento, como doação, mas não existe dados, então, os dados concretos são muito importantes. O último ponto, eu acho que a Arábia já falou sobre isso essa manhã, as cidades são ponto-chave para Rio mais 20. sem dúvida, nós podemos também colocar que as cidades para a África e observar a África, nós temos que colocar ali naquela agenda, nós vamos falar sobre o Green Phantom, o fundo verde, mas nós temos que, às vezes, ver que é colocado no lugar errado. Se nós pudermos empurrar alguma coisa para a região da África, na nossa agenda, para assegurar e estar na posição de uma iniciativa global para essa área, vai ser uma coisa muito positiva. Abdijan, por exemplo, será muito agradecida. Muito obrigada, eu estou aqui para as perguntas e respostas. Obrigada, nós continuamos agora, nós passamos para o outro lado do Atlântico e nós estamos com a pessoa da América Latina, nós temos, o senhor César Trevino, que é presidente do Green Building Council no México. Nós temos, então, a primeira liderança quanto à nova construção e também os padrões para os edifícios verdes na América Latina. Ele também está muito envolvido nas regulamentações domésticas para o México quanto aos edifícios verdes e também para os acordos para a América do Norte, César. Nós estamos com o representante do México. de México. Bom dia, Júlio. 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 Muito obrigado às autoridades, presentes, parceiros e apoiadores, especialmente o NEPES-BCI e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável pelo Gentil Convite. Espero que aproveitem esse ótimo evento. Essa foi a parte mais difícil da minha apresentação. Agora o resto é fácil. Em português. Vamos começar em inglês agora. Eu deveria falar em espanhol, vocês entendem espanhol, mas regras são regras. Eu tenho que fazer em inglês porque há regra para fazer em inglês. State of Play. Como é que nós estamos com relação ao controle na América Latina? Vocês já conhecem, vocês já ouviram falar da África, que hoje, sobre o State of Play, revisão geral, o nosso palestrante, que é o outro speaker, já falou sobre isso. Nós temos, então, quanto aos edifícios sustentáveis, você vê as fragmentações técnicas, baixo custo da energia, e nós temos interesses econômicos divididos, que são entre investidor, contratante ou empreiteira e usuário. Um pequeno crescimento agora em termos de informação e conscientização. Por isso que nós temos esses dois colocados. E também a percepção da sustentabilidade, ela é muito cara para o edifício. Isso é um mito, não existe isso mais. todo mundo sabe que dá para fazer. Existem algumas dúvidas sobre como, digamos, os benefícios a longo prazo dessas economias, e ainda estamos trabalhando, como vocês sabem, sobre a definição do benchmark universal para saber exatamente o que é o Green Building, o edifício verde, adquirir o sistema de certificação para os mesmos, diferentes avaliações e métodos. basicamente, nós temos muitas maneiras de medir esse desempenho quanto ao aspecto do impacto no ambiente. E a influência universal. Como é que nós fazemos? Na nossa região, eu quero nomear, indicar a vocês, lá no norte, nós temos o acordo da NAFTA com os Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos, então, a cooperação entre os três, e nós temos um programa muito ativo. Nós trabalhamos sobre edifícios na América do Norte, sobre edifícios sustentáveis, e você pode ver isso na internet também. Nós temos as forças-tarefas nas diferentes áreas, trabalhando bem. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre o conselho para os esforços nessa área de edifícios eficientes e construção sustentável. Sem dúvida, o nosso conselho é parte desse evento e nós mostramos como é que é importante o trabalho do BCI e como ela é influenciada e influencia muito na região. E há muitos membros na América Latina que têm outros programas sobre mudanças climáticas e a iniciativa nesse sistema. E nós temos aqui as estades chamadas verdes. E isso tudo se relaciona com o conceito anterior de capacitar das condições. Uma seria mudar antes da transformação, digamos, para a construção sustentável. Olhando o que aconteceu com a Agenda 21 nos países desenvolvidos. Nós temos alguns anos atrás. Nós vamos falar basicamente sobre três tipos de capacitadores. Seria o aspecto tecnológico, institucional e aqueles baseados em valor. são os capacitadores que são culturais, sociais, valores sociais e culturais. E isso fornece e se aplica para a América Latina também. Assim, nós temos um avanço e ainda a necessidade de atacar outros pontos. e mais esses capacitadores e mais esses capacitadores são bem entendidos quanto ao benchmark e avaliação. Eu acho que não tanto, como se falou antes. Digamos, nós temos que compartilhar nesse evento. E nós temos, então, o impacto que nós sabemos da tecnologia e a assistência da mesma. mas a gente não entrou ainda na tecnologia certa para o futuro na região. E nós também não mudamos o processo de construção fundamental. Ainda não foi feito na nossa região, nenhuma coisa nem outra. E os capacitadores institucionais. Nós sabemos as regras do comprometimento e a responsabilidade. Já discutimos isso nesse programa. Educação continuada, os acadêmicos, os círculos profissionais, todo mundo envolvido. E nós temos já defendido as iniciativas na região, corporação, governo e empresas. Tem um link de implantadores. Nós temos, então, pesquisas que ainda não foram colocadas dentro do setor da construção. E falando ainda sobre os capacitadores institucionais, nós temos os drivers, os propulsores, usando as instituições como propulsores. E nós mostramos, então, o setor público ou privado aqui. Mas nós ainda temos muito o que fazer quanto ao mecanismo regulatório e implantando os mesmos e fortalecendo-os. E, finalmente, os capacitadores de valores sociais ou culturais, esses valores. E nós temos já uma conscientização. Nós temos, então, os landmarks para a compreensão do que precisa ser feito para a transformação. Nós temos, então, os nossos patamares colocados. Entender quais são, então, os valores. Eu não sei se foi deixado bem claro, mas nós precisamos reevaluar a nossa sessão. Nós precisamos, então, desenvolver uma nova maneira de medir os valores e também, sem dúvida, o desenvolvimento e a necessidade de uma nova cultura sendo desenvolvida, valores sendo compartilhados. E também temos que ser mais sérios sobre a responsabilidade corporativa e a responsabilidade social por parte do setor de construção civil. Nós temos alguns programas e incentivos que descobrimos através de pesquisas na maioria dos países da América Latina. Nós temos bônus quanto à densidade. E existem, então, prêmios e exposição da mídia para esses estudos de caso. E nós temos colocados, então, nós colocamos ali em muitas cidades outros programas também que depois veremos aqui na apresentação. Não tanto quanto os anteriores, mas nós vimos alguns projetos onde os governos locais autorizam os alvarás num período mais curto de tempo. Cedem os alvarás num período mais curto de tempo. Também há programas de economia energética. Nós também temos acesso a fundos ou empréstimos preferenciais. E ainda não encontramos descontos ou reembolsos diretos e nenhuma redução tributária também. Agora que eu vou mencionar o resultado de Conenero que fizemos na cidade do México abordando as melhores práticas do setor privado para a economia verde foi realizado na cidade do México pelo Conselho de Prédios Verdes juntamente com a UNEP SBCI que nos ajudou nessa conferência. Tivemos a participação dos conselhos também pertencentes à América Latina. depois destes três dias desse evento de três dias nós identificamos basicamente dez desafios regionais. E primeiramente nós temos então o planejamento urbano e gerenciamento ainda não está bem colocado de acordo com exceção de umas cidades maiores. E nós precisamos então trabalhar na adaptação aos desastres naturais e nós somos muito sensíveis ainda e muito afatados por eles em muitas regiões. Nós temos que trabalhar também em transporte e mobilidade em muitas áreas e também o controle de resíduos e também emissões de gás carbono. Então nós não sabemos tocar a coisa ainda muito bem. O uso de energia a água o consumo da água há muito potencial aí para trabalho. e também nós temos a colocação dos regulamentos quanto à construção sustentável é muito importante especialmente por causa do código existente que não tem ainda colocado esses aspectos com relação a edifícios verdes edificações verdes. Nós precisamos então atualizar e fazer valer esses regulamentos impondo como lei e nós concordamos que na América Latina o foco tem que ser na residência primeiro e nós temos que são que são adquiridas com preço que seja importante e resolvido por as populações mais pobres. O mercado precisa então uma indicação clara qual seria o produto preferencial com relação ao ambiental digamos materiais e sistemas também e também a visão em nível de país nós estamos ainda nos estágios muito iniciantes e o que é bom é que nós podemos criar uma agenda nacional do zero para a construção sustentável é o lado positivo por isso nós definimos seis ações estratégicas para a América Latina e que a primeira seria que nós chamamos a cruzada regional para a educação para sustentabilidade para a promoção continuando o tempo todo com estes programas educacionais e trabalhando no país em níveis regionais fazendo a diagnose como set of play essa visão que nós estão incluídas na agência nacional para a construção sustentável e colocar o planejamento urbano as melhores práticas colocadas nas cidades maiores um exemplo nós queremos encorajar as cidades principais da América Latina a fazer uma demonstração como as coisas podem ser feitas de acordo e aqui nós temos em São Paulo México City temos programas muito importantes em Buenos Aires Santiago também e de novo eu repito a criação de regulamentos que sejam certificações também padronizações e programas por isso é muito importante que se torne todo mundo nos dando as ferramentas e os protocolos para trabalhar com os regulamentos numa estrutura regulatória e promovendo incentivos baseados na tecnologia eficiente e verde não apenas incentivo é lógico você tem financiamento por parte rendas para ter o desenvolvimento de tecnologia então nós temos que estabelecer também um centro de desenvolvimento regional para que haja colaboração e para melhorá-lo assim nós também discutimos sobre o equilíbrio correto entre o que é obrigatório e o que é voluntário e de um lado nós temos os comprometimentos que são obrigatórios que são aplicados para melhorar o desempenho e menos perda e por outro lado aqueles programas ou projetos que aumentam o valor do mercado para aqueles projetos que vão além dos códigos padrões e a conclusão é um mix de ambos é o ideal a solução ideal para o caso de América Latina por exemplo nós estamos falando sobre mais códigos para a construção de edifícios verdes nós temos algum exemplo já colocado e temos então questões ambientais colocadas nesses códigos e nós temos também os códigos voluntários tendo um sucesso na região eu posso mencionar principalmente que eles são aceitos na América Latina amplamente dentro dos sistemas regulatórios e nós temos alguns esforços também quanto a etiquetagem quanto aos edifícios sendo chamados edifícios verdes principalmente aqui e no Chile vou dar alguns exemplos agora desse modelo de programas públicos esse daqui é da Colômbia Ministério de Habitação Cidade e Terras estão trabalhando num código de edificações verdes trabalhando em conjunto com uma corporação financeira internacional e querem se transformar isso em um selo de construções sustentáveis para a Colômbia e querem claro correlacionar isso a incentivos esse é um exemplo que temos na região portanto agora exemplos do Brasil creio que serão abordados depois mais adequadamente nós temos aqui o Bolsa Verde do Rio vocês entendem melhor do que eu acho não é? é um projeto importante basicamente eles querem vender os bônus de carbono no mercado só 3 minutos oh meu Deus esse é o exemplo do Rio o próximo é a Copa do Mundo excelente não é? bom se está atualizado pelo menos 10 estádios da Copa serão certificados pela LIDE e a FIFA passou a obrigar a certificação para as próximas Copas de todos os estádios muito bom parabéns por isso outras leis aqui no município de Limeira interessante com os telhados verdes aqui nós temos a captação de água e reutilização dessa água nas casas é algo que é obrigatório e no México alguns exemplos nós estamos desenvolvendo uma norma de construção sustentável que estará implementada em alguns meses executada pelo Ministério do Meio Ambiente é um projeto muito bem sucedido e também traz o desenvolvimento urbano ele oferece restituições tributárias alvarás mais rápidos e taxas reduzidas de utilidades lá no México aqui nós temos o mais reconhecido no México que é o programa Green Mortgage hipoteca verde agora é obrigatório todo empréstimo no México para uma nova moradia ou para a reforma deve ser um empréstimo verde você recebe até 3 mil dólares para ser utilizado apenas em tecnologias ecológicas para sua casa não é opcional para toda moradia é uma política excelente está funcionando muito bem lá no México essa outra Estes Tucasa que é um programa de moradia sustentável nós temos diretrizes de projeto verde e os incorporadores que atendem esses requisitos verdes recebem até 20% de subsídio 20% do valor da casa como subsídio e rapidamente eles adotam isso então são projetos que tem alta demanda é um projeto do comitê de habitação e também temos um programa de certificação para prédios sustentáveis na cidade do México também do departamento de meio ambiente vocês ouvirão mais sobre isso foi um grande projeto ainda está nos estágios iniciais mas você recebe até 30% de redução na tributação sobre propriedade se você atender os requisitos desse programa conclusões basicamente aqui os recursos técnicos práticos e as ferramentas de políticas nós temos as ferramentas a UNEP a SBCI nos dá protocolos ferramentas casos modelos que nós podemos aplicar rapidamente as fórmulas vencedoras é a combinação de mandatos fortes mais os incentivos trabalhar regionalmente especialmente nas redes sul a sul e a boa notícia nós estamos atrasados em comparação com outros países desenvolvidos mas a nossa página está em branco podemos começar do zero e fazer as coisas certas aproveitando todo o conhecimento que está agora já disseminado e criar e definir essas agendas de construção sustentável que serão otimizadas e levadas ao nível político máximo foi o último mas deveria ser o primeiro e não preencher a lacuna de falta de conhecimento com conscientização e replicabilidade então gostaria que vocês sejam parte dessa transformação dessa mudança transformacional para o planeta para o meio ambiente para você mesmo ou para quem você ame mais mas por favor engaje-se e comece a trabalhar o quanto antes muito obrigado nós tivemos aqui um tour global do trabalho dos parceiros da SBCI que contribuíram para construir os conhecimentos o banco de dados para desenvolvimento de políticas sustentáveis o componente principal de todo esse trabalho é traduzir isso e implementar isso como mudança traduzir todo esse trabalho em ações como eu disse antes é um trabalho global mas tudo deve ser feito localmente então a UNEP desenvolver a iniciativa de moradia sustentável que busca inserir os princípios de construção verde na moradia social essa iniciativa foi iniciada em duas cidades em São Paulo e em Bangkok então estamos aqui em São Paulo e nós vemos como essas políticas e práticas estão agora funcionando eu tenho aqui conosco Eduardo Trani que é o conselheiro assessor da Secretaria do Estado de Habitação de São Paulo ele é arquiteto tem um PHD em urbanismo e é conselheiro de planejamento para o Estado representante da equipe que implementou essa iniciativa da moradia social aqui em São Paulo então conosco Eduardo Trani Bom, as regras são as regras eu fiz a minha palestra em inglês porque fui obrigada a fazê-la mas vou falar em português lógico porque é minha Bom dia a todos eu vou falar em português a obrigação é que a gente apresente em inglês mas estando nesse seminário todo mundo pode tirar agora os seus headphones e os nossos colegas colocá-los eu vou fazer a apresentação em português do que foi demandado que é mostrar para os senhores o tema das oportunidades do tema da sustentabilidade em habitação social eu vou começar eu sei que nós estamos já adiantados na hora eu tenho 15 minutos é isso e estão todos claro para terminar a parte da manhã vou fazer rapidamente mas vou me focar nos pontos principais que foi justamente a participação do Brasil nessa importante parceria com a UNEP-SBCI que eu tive a oportunidade de participar nos últimos dois anos e quando me pediram para fazer um extrato do projeto do SUSHI Sustainable Social Housing Initiative eu disse que não daria para vermos se nós não analisássemos no quadro da política nacional brasileira e os desafios que estão colocados e inicio justamente mostrando neste quadro e todos os colegas aqui que me precederam já fartamente falaram sobre a questão nós estamos discutindo construção sustentável mas o problema do HIS ou habitação de interesse social como a gente diz no Brasil é o pano de fundo de todos os países inclusive daqueles mais desenvolvidos o grande desafio e eu diria que o problema hoje se concentra justamente naquilo que a ONU através dos objetivos do milênio tem mostrado que é como desafiar o problema da habitação na sub-habitação no mundo só retomando esses números dos 7 bilhões de habitantes do planeta como todos disseram mais de 50 estão nas cidades e aqueles que moram em favelas são 828 milhões de pessoas quase um terço da população urbana total do planeta mora nessas situações concentrados justamente no hemisfério sul nas áreas que já foram faladas e aqui eu fui muito bem precedido pelo Stefani que mostrou a questão da África espetacularmente e que mostra que a concentração tanto na África quanto no leste da Ásia e no sul são as grandes pressões ainda que a América Latina onde o Brasil está incluído nós temos algo em torno de 110 milhões de pessoas morando em favelas só para falar das favelas e os loteamentos irregulares o Brasil está aqui e eu mostrei isso muito rápido para a gente dizer para falar de oportunidades temos que pensar o tamanho do problema e o tamanho do problema é na história a mudança de padrão que nós estamos vivendo das políticas públicas das políticas do setor privado e da mudança de quadro que eu vou tentar mostrar para os senhores o déficit habitacional no Brasil hoje estimado em torno de 5,6 milhões de casas já foi 6 milhões isso tem variado mas nós temos também um déficit de inadequação a inadequação inclui todas as situações onde eu não tenho por exemplo as questões de infraestrutura e de acessos aos serviços feitos então os senhores podem ver que além dos 5,6 milhões nós temos 10 milhões que incluem esses 5,6 em inadequação e os moradores de favela hoje somam 11,4 milhões em todo o Brasil sendo o Rio e São Paulo as duas grandes cidades que concentram a cidade de São Paulo com 1,3 milhões de habitantes em favelas 12% da população total e o Rio de Janeiro com 1,4 milhão 22% da população descendo para o estado de São Paulo sobretudo porque estamos em um debate internacional o estado que concentra 41 milhões de habitantes também concentra no território e para a questão da sustentabilidade a temática urbana a tendência a essa super urbanização não é que o Brasil já tem como bem dito 84% da população mora nas zonas urbanas no Brasil e no estado de São Paulo estamos chegando aí ao índice de 92% então nós temos no estado hoje um desafio de resolver o problema do déficit ou seja novas construções da ordem de 1,3 milhão de casas 11% do total das residências que tem os paulistanos os 40 milhões de paulistanos e em termos de inadequação nós temos outro 2,7 milhões que deverão então receber outro tipo de políticas de adequação e de inclusão no sistema global e isso está concentrado nas duas grandes regiões metropolitanas perdão na região metropolitana de São Paulo e no que nós hoje chamamos da macro metrópole que envolve Campinas Baixada Santista Litoral Norte indo já na direção do Vale do Paraíba duas palavras para falar o business as usual o que quer dizer o business as usual é como nós temos feito ao longo do tempo para tratar a questão da habitação popular no estado de São Paulo e no Brasil tanto o Brasil através do BNH desde 64 os últimos 40 anos fizeram e produziram eu pus essa foto só como grande retrato aquilo que era absolutamente o mínimo construções totalmente longas mal localizadas no espaço ontem inclusive o Ancian nosso colega no debate que estava falando justamente os nossos colegas aqui da Malásia dizendo justamente que para habitação o setor privado e o próprio setor público deixava sempre os últimos terrenos da cidade aqueles que são os mais inacessíveis do ponto de vista das infraestruturas do transporte e dos equipamentos e nós durante 40 anos e aqui eu vou falar pelo governo do estado de São Paulo através de uma companhia capaz de produzir essas casas populares nós construímos nada mais nada menos que 3 mil bairros 3 mil conjuntos habitacionais produzimos cidades construímos 450 mil casas onde moram algo em torno de um milhão de pessoas em 645 municípios significa que a ação do poder público no Brasil é atuante mas fez sempre nos últimos 40 anos e nós datamos o ano de 2003 só para dizer que obviamente essa mudança vem ocorrendo nós construímos em lugares inadequados do ponto de vista da planta da regularização da tipologia da casa repetida do pequeno espaço para habitação popular e dos não condicionantes ambientais na sequência então eu coloquei esse slide dizendo que na nova política então da habitação social no Brasil isso porque nós tivemos a oportunidade de participar também nos últimos dois anos de importantes parcerias sul-sul nós tivemos na África do Sul em Durban trabalhando por conta do metrópolis e agora estivemos o mês passado na Índia sempre fazendo já cooperação com os governos para discutir alternativa para resolver a questão de habitação popular e a discussão mundial é se nós vamos fazer o chamado slum upgrading ou seja urbanização de favelas ou se nós só vamos fazer o affordable housing que é a provisão de moradias novas essa grande e antiga discussão que vai ser colocada atualmente nós aqui no Brasil temos assumido se forem garantidos três grandes temas primeiro o país a nação e os estados tem que ter uma política de colocação de recursos públicos de caráter permanente só aí a sustentabilidade é possível em parceria com o setor privado o setor privado só virá ao setor público se nós tivermos recursos permanentes o segundo é que o financiamento para aquilo que for casa popular ele não pode ser um financiamento rígido de caráter bancário excludente como bem dizia hoje de manhã o suquê deve na questão das externalidades nós temos que ter um financiamento flexível para os pobres e essa é uma engenharia complexa que nós estamos desenvolvendo no Brasil e por fim reconhecer que o subsídio é absolutamente necessário para o passo de garantia de qualidade senão nós não teremos ao mesmo tempo as duas políticas para resolver no médio e longo prazo e nós fizemos planos para até 2023 termos condições unindo o governo central por exemplo que é a discussão na Índia está tudo concentrado bem disse aqui o Estefano na Índia desculpa quem falou da Índia falou na África e na Índia está concentrado os recursos justamente no governo estadual e no governo federal e nós temos que chegar no nível local e aqui no Brasil nós estamos conseguindo fazer uma mistura de governo dos recursos federais dos recursos do estado e dos municípios portanto só para dizer para os senhores o que foi a mudança desse business as usual para o que nós estamos fazendo nos últimos 10 anos de 2007 desculpa de 2007 para cá é reconhecer que o primeiro passo da sustentabilidade se dá na urgência em se fazer a regularização fundiária no Brasil e nós já começamos são 2 milhões de moradores de unidades habitacionais que é um sexto do total do estoque de residências do estado de São Paulo num processo de inclusão para a questão da segurança jurídica para a questão do acesso aos equipamentos e dos serviços é um processo enorme mas que é a primeira pedra de toque do processo de mudança o segundo é justamente mudar a filosofia e fazer a prevenção justamente de novos planejamentos urbanos dando ênfase primeiro a que a infraestrutura seja parte da concepção dos projetos de toda a ordem da água do saneamento das infraestruturas de acesso e de transportes e que isso não seja uma posterior que leva justamente a produção das nossas cidades ao caos que elas vieram sendo feitas nesses últimos anos terceiro reconhecer que a prioridade tem que ser nas zonas onde o problema está instalado e não fazer a provisão de casas para aqueles que eventualmente não precisam ou não são prioritários e portanto são as áreas de risco as favelas as áreas protegidas e também nas grandes cidades as áreas invadidas que nós chamamos os nossos curtiços que é o nome que nós damos aqui no Brasil para esse tipo de fenômeno fizemos isso e claro colocamos uma diretriz de soluções na parte de projeto na parte de concepção da construção da unidade que inclui uma série de mecanismos e de componentes ambientais importantes que vão se somar a essa enorme luta de todos aqueles que estão tentando aprovar vou mostrar para os senhores as soluções por fim quinto obviamente dizer que não há nem upgrading program nem affordable housing ou seja nem favelas e nem construção nova se não houver um programa de inclusão social forte real e concreto não só nas suas intenções mas que inicie desde o início da obra até o pós-ocupação e isto nós temos feito em alguns casos por força do financiamento habitacional que tivemos inclusive internacional para poder fazer essas experiências e claro a questão do fortalecimento institucional que é absolutamente necessário e que muda as estruturas a partir do momento em que o Estado se reeduca para trabalhar nessa nova perspectiva dois exemplos eu trouxe para os senhores de affordable housing slam upgrade no Brasil integrando justamente as duas políticas como meta não fazendo só uma ou outra mas dosar exatamente para saber que cidades sustentáveis nós podemos ter se fizermos as duas o projeto principal nosso que iremos visitar amanhã cedo eu vou estar aqui com quem estiver inscrito na visita é um projeto na Serra do Mar importantíssimo no Brasil como disse o secretário nessa manhã o secretário Silvio Torres mais de um bilhão de reais investidos um projeto que já está bem andado e que começou trabalhando com as áreas da encosta da Serra do Mar que tinha um impacto ambiental para todos porque isso poluía a água que a Baixada Santista bebe que estraga os parques nacionais que deteriora a biosfera e a biodiversidade e por conta deste projeto vejo os senhores as soluções das casas novas essa é uma foto que nós fizemos na semana passada onde nós vamos visitar amanhã que já são exemplos pela primeira vez de projetos de qualidade na habitação do interesse social isso é um novo padrão é aquela mudança de paradigma que vem sendo feita que inclui a concepção de tipologias diferenciadas uma série de equipamentos como os os aquecedores e as placas solares em cima das casas dos prédios multifamiliares e de casas menores e a conjunção disso com áreas de lazer com equipamentos e com a oferta de qualidade no segundo ponto são os programas de urbanização de favelas e esse é um dos casos que é o projeto Pantanal que nós fizemos para 8 mil unidades e que hoje vem se tornando também um exemplo de alternativa de atendimento o que eu então fiquei encarregado de fazer nessa pequena palestra mostrar para os senhores que o caso do Brasil elucidado pelo caso de São Paulo por meio da CDHU a Companhia de Desenvolvimento Habitacional foi escolhido para compor uma e muito importante iniciativa da UNEP-SBCI que começou em 2009 que foi o projeto inclusive coordenado aqui pela Tatiana que estava aqui hoje cedo pela Diana e para vários colegas aqui para não esquecer ninguém esse projeto do SUSHI mostrou a possibilidade cujo objetivo era justamente nós podermos fazer um aumento da sustentabilidade do edifício tanto na questão da eficiência de recursos quanto da eficiência energética mas também pensando nas questões de soluções de desenho para que esses programas sociais pudessem nos países desenvolvidos ter resultados ontem fizemos um seminário de avaliação final chega uma conclusão que inclusive o SUSHI aqui no Brasil foi muito além disso reconhecendo o que eu vou mostrar para os senhores como as recomendações futuras quais foram as principais lições primeiro que em termos de eficiência energética e conforto térmico nós temos uma série de aspectos que já foram levantados eu não vou ler todos porque estou atrasado mas só para dar uma noção importante que a política por exemplo da CDHU que inicia em 2007 de tentar incluir um equipamento desse porte que é justamente as placas de aquecedores solares em todos os conjuntos habitacionais nós temos hoje instalados não é mais o piloto são 35 mil moradias no estado de São Paulo moradias individuais e moradias multifamiliares que já tem este equipamento de vários tipos e que inclusive fez com que o mercado se aquecesse para responder no início nós tínhamos 3 mil dólares nós tínhamos 3 mil reais por aquecedor solar e hoje nós conseguimos diante da oferta do estado e de recursos nós estamos conseguindo pela metade do preço 1.500 1.800 reais nos últimos processos licitatórios segunda lição é a eficiência da água e racionalização do seu uso por exemplo como já foi dito a individualização da água componentes dos prédios alternativas de tratamento de esgoto pavimentos permeáveis etc uma série de coisas que foram diagnosticadas no sushi e que permitem hoje que a gente faça então uma avaliação terceiro justamente relativo aos planos de urbanização e ao próprio projeto a questão da modulação do edifício os kits hidráulicos os sistemas construtivos as tipologias habitacionais que mudaram antes eram únicas e hoje são variadas e inclusive colocamos nos nossos projetos o parâmetro do desenho universal temos uma publicação está em nosso site para quem se interessar exclusiva para habitação de interesse social a questão também das soluções bioclimáticas do paisagismo tudo isso no item 3 e por fim não menos importante ao contrário de uma enorme importância são os impactos socioeconômicos desses projetos onde nós fizemos uma série de ações financiadas ao longo do tempo permitindo que a população participasse por exemplo do desenho das unidades e das praças que nós tivéssemos grandes oportunidades com questões por exemplo de fazer a questão do lixo fizemos usinas de reciclagem de lixo fizemos várias áreas de jardinagem de pomares e fizemos também com que a participação comunitária fosse bastante grande eu não tenho tempo infelizmente de mostrar cada um dos projetos mas eles hoje inclusive estivemos na semana passada no Banco Mundial para apresentar os nossos projetos sociais em urbanização dada a importância deles por fim as lições desse sushi no Brasil mostram exatamente o que além de nós reduzirmos as questões que estão relativas aos recursos naturais e o seu impacto na poluição dos resíduos sólidos e nas emissões dos gases de efeito estufa sobretudo ela pode contribuir para dois grandes temas que estão colocados na ONU e na reunião do Rio que começa hoje dos empregos verdes e também da erradicação da pobreza ou a diminuição da pobreza primeiro é a óbvia e total já medida questão do aumento dos impactos na saúde da população e na educação nós temos alguns estudos que mostram que a criança com a casa maior com o espaço maior e melhor ventilação ela tem melhores resultados na escola menor taxa de evasão temos estudos que mostram obviamente taxas de morbidade relativas em relação ao melhor padrão da construção habitacional como os senhores puderam ver a criação de oportunidades de novos empregos verdes o aumento de renda pelo diminuição por exemplo do uso da água e das contas de luz nós tivemos em média 30% da diminuição das contas de luz depois de utilizarmos a eficiência energética dos painéis isso vem sendo tentado ver a criação de oportunidades o treinamento da força de trabalho como foi dito aqui pelo colega e sobretudo um tema social dos mais importantes no Brasil é a questão da redução da violência e da insegurança jurídica da terra eu vou mostrar para os senhores só essa tabela é um estudo pela primeira vez que nós estamos mostrando ao público onde naquela favela que eu mostrei da União de Vila Nova em 2000 havia 22 domicídios por ano na favela e depois de todos os trabalhos de construção reconstrução e urbanização a partir de 2007 nós registramos nesses dois anos zero índice de homicídio e também uma queda bastante grande nos roubos esse dado da violência legado mostrado em cima de trabalhos de grande porte são de enorme evidência do que seria a inclusão nesse processo as recomendações que o Sushi fez estão aqui eu não tenho mais tempo infelizmente nós estamos muito tarde mas nós queremos expandir o Sushi para além do edifício para além das soluções do prédio para aquelas que são do bairro e do planejamento da cidade foi muito dito aqui por todos e eu reforço a questão do transporte público como sendo talvez uma das mais importantes relações entre essa questão medir reportar e validar é o caminho que nós temos que fazer no Sushi 2 nós temos que pegar tudo isso que foi levantado no estado da arte e fazer isso de forma integrada e precisamos de parceiros porque os senhores sabem que não há um financiamento para fazer esse tipo de monitoramento é o que nós inclusive por meio do Sushi estamos tentando buscar Mr. Robala sabe disso vamos fazer promover novas tecnologias mas temos que normalizá-las o colega aqui César falou exatamente disso agora temos que fazer as análises de custo-benefício e de ciclo de vida do prédio e seus impactos incluindo e adotando a ideia de que nós temos que aumentar a escala aumentado a escala nós vamos reduzir custos e por fim após ocupação nós não fizemos e temos que fazer temos que ver agora como que o prédio e esses novos conjuntos vão se comportar e sobretudo investir no fortalecimento institucional era nesse sentido que eu fiz desculpa a rapidez e falar tão rápido em português não sei se os tradutores conseguiram mas a mensagem mais importante do Sushi é aquilo permita Mr. Robala usar a sua expressão é despertar os gigantes adormecidos no caso do Brasil no caso dos países da América Latina o gigante adormecido ocorre a partir do momento que nós temos recursos em volumes enormes tanto do governo federal como dos governos do estado para enfrentar um desafio desse tamanho nós vamos mexer nas cidades despertar esses gigantes significa não deixá-los continuar insustentável como era o modelo que nós fazíamos há 10 anos atrás era isso muito obrigado nós temos duas ou três perguntas só para os palestrantes desse painel eu sei que nós estamos prontos para ter o almoço agora então duas ou três perguntas apenas se por favor se identifique o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço Temos uma pergunta aqui, farei em português, para ser traduzida para o nosso moderador. Como fazer com que se tenha políticas públicas eficazes de incentivo para a produção de tecnologias e produtos mais sustentáveis? Quem faz a pergunta é Leonardo Meira. É uma boa pergunta, e obrigado pela pergunta. Eficazmente, desculpe, do que o setor privado. Então, seria um combo. Nós temos os dois, um PPP, colocando uma contribuição para o desenvolvimento de políticas para demonstrar, primeiramente, os edifícios seriam economicamente benéficos, e também contribuindo para as cidades e para a infraestrutura. E temos que ver também o custo dessa infraestrutura. Nós temos outra pergunta. Eu ia perguntar a minha pergunta em francês, mas não sei se os tradutores vão me seguir. Os tradutores vão dizer, fariam sim, mas tudo bem, pode falar mesmo em inglês. O que nós chamamos de paixão, pessoal apaixonado. Eu acho que sem paixão nada é feito. Eu tenho uma pergunta da última apresentação. Você mencionou que instalar os painéis solares e ter o projeto das casas vai ser bom visitar amanhã. É muito técnico o que eu estou perguntando. Para mim, parece que é importante essa pergunta. Então, os painéis solares são usados, mas eles são caros. Digamos, se você caiu o preço para metade, eu acho que isso em números não é questão de ser caro. Como é que você pega esse preço tão baixo? Você desenvolveu aqui localmente companhias brasileiras para produzir placas solares que são mais baratas? Porque o que me aflige muito, eu vi na Flórida, no sul da Flórida, eu não vi nenhum. E isso você coloca aqui como exemplo. Então, como é que vocês estão conseguindo? Vocês estão colocando esse negócio de painéis solares e energia gratuita, nesse caso? Como é que vocês estão conseguindo? O início desse processo começou com muito poucas empresas que tinham condição de oferecer esse equipamento. Rapidamente, nós normalizamos em termos nacionais as empresas que estavam habilitadas e agora, inclusive, estamos pensando em habilitar mais empresas internacionais. Havia uma série de ofertas, inclusive de empresas internacionais, que não tinham passado pela rede de normalização interna. Em termos de política de aumento de custo da unidade, porque isso foi colocado por vários debatedores, nós sabemos que a habitação popular tem um limite do seu custo. Quando o indicador entrou, nós tínhamos justamente o efeito de trabalhar com a parceria das empresas de energia que tinham justamente, tem a obrigação de aplicar em recursos de eficiência energética. Então, a maior parte dos nossos equipamentos foram oferecidos a custo zero, na sua primeira parte, pelas empresas de energia que prestam serviço. Então, entrou na conta das energias. E, na sequência, nós estamos abrindo para os demais conjuntos, estamos testando ainda, estamos em uma fase de teste, trabalhando com esse mercado que nos parece bastante competitivo e importante. Então, teremos que fazer, obviamente, o estudo de manutenção, porque a questão dos painéis solares certamente implica no uso e na manutenção desses novos moradores que não conhecem essa tecnologia e têm que fazer as suas fases de adaptação. Só rapidamente. Temos, então, aqui por escrito as duas últimas perguntas, em função do adiantado do nosso tempo. A próxima pergunta é dirigida a Ancler. O programa Grenelle foi elaborado em 2007 e depende de uma participação do governo, subsídios e redução de impostos. Com a crise econômica que a Europa vive, quais as alterações do programa? Os prazos foram alterados? Ok, obrigado pela pergunta. Que eu saiba, esse programa foi entre 2007 e 2012. Vai terminar em julho desse ano e os resultados serão publicados em breve. E esse orçamento exato eu não sei, mas os números que eu mostrei na minha apresentação, os estipos fiscais que estão já colocados, esses são prioridades para o governo, para essa construção sustentável, o financiamento. Eu acho que foi bem sucedido. Eu acho que, em termos gerais, foi um sucesso. A próxima pergunta, como fala aqui do México, imaginamos que seja dirigida ao César. Em São Paulo, grandes construções demandam demolições. Como o México vê esses rejeitos, se existe alguma política para o reaproveitamento destes rejeitos? Sim, em México, especialmente em grandes cidades, existem no empresas que oferecem rejeitos rejeitos. muito depois de aumentar os requerimentos e preços, claro, do despoio de despoio sólido. Então, basicamente, nós estamos vendo uma mudança em algumas construções, especialmente aqueles que estão procurando algum tipo de ambiente. tem uma certa consciência, um alvo, uma certificação quanto ao meio ambiente. E as pessoas tomam cuidado, e as construções tomam cuidado, lidar com o resíduo sólido. E eu posso dizer que, nos últimos três anos, o número de companhias oferecendo esse serviço de lidar com o resíduo sólido aumentou bastante. E eles vão na cadeia toda até a parte de reciclagem dos materiais como metais, ou vidro, ou plástico, e outros são como distribuidores. Cria-se, então, um pós-consumo, materiais para construção. E, nesse caso, esse mercado está acordando e vendo essa oportunidade. A mesma coisa está acontecendo com os painéis térmicos solares também. Existe esse requisito ali no México, desculpe, para ter um terço da economia sendo totalmente solar, um terço, sendo solar, são iniciativas também para tetos verdes nos edifícios. Isso, às vezes, é obrigatório em certas regiões. E, digamos, é uma elite do mercado que está criando uma nova dinâmica por si. E nós temos, então, mais fabricantes de painéis solares, e nós temos mais fornecedores de tetos verdes. Você vê, foi feito benefício, novas oportunidades de trabalho e de mercado também como um todo. Muito obrigada. Novamente, as presenças e apresentações dos membros do painel. Vamos saudá-los, então, com uma salva de palmas.